Olá, eu sou o Jorge Salles, professor de pós-graduação do IBMEC. Aqui no MBA de Finanças, nós temos disciplinas que versam sobre decisões de financiamento, ou seja, como você capta dinheiro, seja ele através de capital próprio, capital de terceiros, com oferta pública e distribuição de ações, ou com emissão de dívida, emissão de debêntures, ou captação de recursos em instituições financeiras. Nós trabalhamos também as decisões de investimento, que versam em orçamento de capital, colocação de recursos à disponibilização da empresa, ou investimento em outros negócios, como fusões, aquisições, M&A. Nós trabalhamos também as decisões de curto prazo, que versam sobre gestão de caixa e fluxo de caixa. Então, essas disciplinas se integram em uma ideia que diz respeito à administração dos negócios pelo olhar de finanças.